A paz seja convosco, meus irmãos. Aqui é o seu amigo, o pastor Cleverton, com mais uma palavra de fé. Queridos, hoje é comum nós encontrarmos pessoas desanimadas, talvez por causa do seu casamento, seu relacionamento não está muito bom, relacionamento entre o esposo e a esposa, relacionamento com os filhos. Talvez a pessoa está desanimada por causa de problemas na área da saúde, a sua saúde não vai bem, a pessoa está com depressão, está angustiada. Talvez o seu problema, querido, é a vida financeira. Você está cheio de dívida, está desempregado nesse ano que se iniciou. Mas, querido, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o nosso coração se enche de esperança, porque a Bíblia nos revela um Deus Pai amoroso que tem prazer em restaurar todas as coisas. Eu gostaria, querido, de fazer uma pergunta para você que está me ouvindo nessa manhã. O que você perdeu com o passar do tempo? Deus, hoje, quer restaurar isso de volta em nome de Jesus. Então, querido, fique conosco até o fim desse vídeo e veja o que Deus quer fazer na sua vida. Mas, antes da gente começar a nossa mensagem, gostaria que você pegasse aí o seu celular agora. Talvez você ainda não é inscrito em nosso canal. Faça sua inscrição, ative o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário e seja um missionário. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho de toda criatura. Então, compartilhe essas mensagens para a gente poder estar alcançando mais almas para o Senhor. Querido, nós vamos estar lendo agora na palavra do Senhor o livro de Salmos, capítulo 126, versículo 1 e diante. Aqui, Davi disse assim, De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos, Alex. Querido, esse texto aqui, o salmista fala que quando eles estavam no cativeiro, na Babilônia, E, de repente, saiu um decreto onde o rei, o imperador Medo-Persa, Ciro, permitia o povo de Israel voltar para a sua terra. Depois de tanto tempo de escravidão, ou seja, de quase 70 anos ou 70 anos, Aquelas pessoas que tinham saído da sua terra, agora eles estavam felizes, porque ele foi decretado pelo próprio imperador, Que eles poderiam voltar de volta para a sua terra. Então, o salmista, nesse contexto, escreveu esse salmo, dizendo que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou a nossa sorte, Eles ficaram como quem sonha. Imagina só a situação, aquelas pessoas que moraram em Sião, em Jerusalém, Que tinham visto o Império Babilônico destruindo as muralhas, destruindo a cidade, destruindo o templo, Levando os sacerdotes, os profetas, como cativeiro para a terra da Babilônia. Imagina, no coração deles, achavam que nunca mais eles voltariam para a sua pátria. Mas, de repente, esse Deus Todo-Poderoso, o Deus que restaura todas as coisas, Da noite para o dia, a vida deles mudaram completamente. O Senhor estava trazendo eles de volta. Então, o salmista disse, olha, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, E permitiu a gente voltar para Sião, para Jerusalém, A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de alegria. Então, as nações em nossa volta diziam grandes coisas que o Senhor fez por eles, De fato, grandes coisas que o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Querido, a mensagem de hoje, Deus quer falar com você hoje, Que Ele quer restaurar todas as coisas. Talvez você fale assim, pastor, eu perdi a minha saúde, Eu vivo doente, eu vivo enfermo, eu vivo fraco, vivo deprimido. Lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, Jesus diz assim, Vinte a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4, gostaria de ler com vocês, Isaías 53, versículo 4, profeta Isaías diz assim, Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. E nós os considerava como aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Mas Ele foi transpassado por todas as nossas transgressões e esmagado por causa de nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas ou pisaduras, nós fomos completamente sarados. Aqui, querido, o profeta Isaías teve uma visão de Jesus na cruz, aonde Jesus não somente levou nossos pecados, pagou pelo preço da nossa redenção, mas Jesus também diz no texto que Ele levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então, quando nós cremos em Cristo, nós recebemos a saúde no nosso corpo físico, na nossa alma. Por exemplo, no tempo de Jesus, no livro de Mateus, Marcos e Lucas, está registrado sobre a vida de uma mulher. Ali fala de uma mulher que tinha 12 anos, que ela tinha um fluxo de sangue, aquela mulher tinha uma hemorragia constante, e a Bíblia diz que aquela mulher ia de mal a pior. Até que um dia, ela tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, um dia ela encontrou com o doutor Jesus. Jesus, querido, Ele é o médico dos médicos. Aquilo que o médico da terra não pode fazer, com certeza Jesus pode. Então, naquele momento, aquela mulher foi até Jesus, e ela dizia consigo mesma, ela tinha uma fé, se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei completamente curado. A palavra do Senhor diz que naquele momento, aquela mulher tocou em Jesus, ela foi curada, a sua saúde foi completamente restabelecida, e Deus está dizendo para você hoje, que Ele vai restaurar a sua saúde. Creia no Senhor Jesus, e Ele vai estar tocando no seu corpo. Queridos, mas talvez você fale, pastor, eu tenho uma saúde boa, mas o meu problema é em casa, eu tenho um problema com a minha família, o meu problema está no meu casamento, o meu problema está no meu relacionamento conjugal, o meu problema está com os meus filhos, meus filhos cresceram, e agora eles não me ouvem mais, eles são rebeldes. Querido, a palavra do Senhor diz também no livro de 1 Samuel, fala da história de uma mulher, uma mulher chamada Ana. Ana, ela tinha um esposo que chamava Eucano, e a palavra do Senhor diz que Ana, ela era estéreo, ela não podia ter filhos. Então, por causa daquele tempo, ela não podia ter filhos, naquele tempo era comum, quando a mulher era estéreo, o marido então arrumava uma nova mulher, uma nova progenitora. E então, o marido de Ana arrumou uma nova mulher chamada Penina, e a palavra do Senhor diz que havia então um conflito dentro da casa de Ana, entre Penina, entre ela e entre o seu esposo. O problema de Ana era que ela via que o seu esposo agora estava feliz com uma nova mulher, que lhe dava filhos, e quando ela olhava para ela, ela não podia ter filhos. E naquele momento, a palavra do Senhor diz assim, que Ana, ela perdeu a fome, ela ficou deprimida, por causa daquela situação familiar. Irmã, irmão, talvez você está passando a mesma coisa. Talvez, minha irmã, o seu problema no seu casamento é porque talvez o seu marido arrumou uma Penina. Talvez você está sofrendo com um problema de traição, de adultério. Talvez é o irmão que está sofrendo com isso. Mas, querido, vamos orar. Hoje nós vamos orar. E eu creio que Deus vai estar restaurando o seu casamento. Assim como o Senhor restaurou a vida de Ana. Ana não podia ter filho até o dia que ela orou, ela buscou a resposta em Deus. Então, Deus, então, concedeu um filho para ela, chamado Samuel, que virou profeta e juiz e sacerdote de Deus. Creia, querido, a palavra do Senhor diz no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, que é uma promessa para a família que diz, Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, tu e a tua família. Querido, talvez você fale assim, pastor, mas a minha saúde, a minha família está bem, mas o meu problema é com as minhas finanças. Eu estou desempregado por causa dessa pandemia, eu perdi meu trabalho. E junto com o desemprego, veio então o endividamento, fiquei devendo cartão de crédito, cheguei até mesmo a pegar dinheiro com a giota. Aí você fala, pastor, a minha situação é difícil, não tem como resolver esse problema. Querido, para Deus, Deus dá jeito a todas as coisas. Eu disse no começo da mensagem de hoje, que o nosso Deus é aquele que restaura a nossa sorte, que Ele tem prazer em restaurar todas as coisas. E assim como Ele restaura a nossa vida física, a nossa saúde, Ele restaura a nossa família, Ele também tem prazer em restaurar a sua vida financeira. Mas para isso a gente tem que confiar no Senhor. A palavra do Senhor diz, querido, no livro de 2ª Reis, capítulo 4, se você quiser ler comigo, 2ª Reis, capítulo 4, aqui fala sobre a história de uma mulher que era viúva. Na verdade, essa mulher tinha um esposo que era discípulo do profeta Eliseu. E um dia o marido dela morreu. E o texto diz assim, Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou ao profeta Eliseu, dizendo, O meu marido, meu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus dois filhos como escravo. Eliseu então perguntou à mulher, O que eu posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu, Essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu diz, Vá, peça emprestada vasilha a todos seus vizinhos. Vasilhas vazia, muitas vasilhas. Depois, entre em sua casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, derrame o azeite em toda a vasilha. Põe à parte as que foram cheias. A mulher então foi embora, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Esses, que eram seus filhos, passavam elas as vasilhas e elas as enchiam. Quando todas as vazias ficaram cheias, ela disse a um dos seus filhos, Traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu, Mãe, não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse, Vá, venda o azeite, Pague a sua dívida, E você e os seus filhos vivam do que sobrar. Então, querido, esse texto aqui é um texto clássico, Falando sobre finanças, Sobre a nossa vida financeira, Aquilo que Deus tem o poder de fazer na nossa vida financeira. Aqui no texto, a gente vê que a mulher, ela tinha um problema. Ficou viúva, O marido dela deixou algumas dívidas, E agora o credor queria levar os seus próprios filhos para ser escravo, Para trabalhar como escravo. A viúva procurou a solução em Deus, Buscou a resposta no profeta. O profeta perguntou o que ela tinha em casa, E ela falou, Eu só tenho uma vasilha com um pouco de azeite. Querido, o pouco com Deus é muito, Mas também, o muito com Deus é pouco. Aquela mulher, então, ela apresentou a Deus aquele pouco que ela tinha. Ela orou, ela apresentou ao Senhor através do profeta Eliseu. Deus deu uma direção. Falou assim, Pegue a vasilha com água, A vasilha com azeite, E comece a derramar, Enche as vasilhas, Vasilha que você vai buscar os seus vizinhos. A palavra do Senhor diz que aquela mulher, pela fé, Ela começou a encher todos aqueles vasos vazios, Aquelas vasilhas vazias. E a palavra do Senhor diz que, de repente, Quando acabou as vasilhas, O azeite parou. Então, querido, o que a gente aprende com isso, Que o azeite parou? A gente aprende que o nosso Deus, Ele dá o pão na medida certa. Assim como Deus fez lá no tempo, Quando Israel estava no deserto, Deus mandava a provisão, O maná, O pão para cada dia. O Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, Dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Então, querido, Deus sempre entra com a provisão, Na medida exata. Aqui a mulher, então, Ela encheu, E depois que estava todo cheio, Ela chegou no profeta e falou assim, Profeta, Deu certo. O profeta, então, Falou para ela, Vá vendo o azeite, Pague a sua dívida, irmão. A gente tem que ter o prazer de pagar nossas dívidas. Tem crente que quando recebe, Ele não paga as suas dívidas. Mas a palavra do Senhor nos ensina, Pague a sua dívida e depois viva com o resto. Querido, eu me lembro no ano de 99, Quando eu fui me casar com a minha esposa, Eu estava desempregado. Então, eu, Naquele momento de dificuldade, Eu casei com a minha esposa, né? E de repente, Para a minha surpresa, E para essa surpresa da minha esposa, A gente confiava em Deus. Eu ganhei todos os móveis da minha casa. E não somente ganhei todos os móveis da minha casa, Mas também eu arrumei um bom trabalho, né? E graças a Deus, Eu comecei a trabalhar. E naquele momento, O Senhor cumpriu o Salmo 23 na minha casa. O Senhor é o meu pastor, E nada me faltará. Então, querido, O Senhor é o seu pastor. E creia que Ele vai restaurar a sua vida financeira. Talvez você fale, Pastor, mas minha vida, minha saúde está bem, Minha família está bem, Minha vida financeira está bem, Mas talvez a sua vida com Jesus não está bom. Talvez você fale, Pastor, eu pedi a minha comunhão com Deus. Eu me afastei da igreja, Eu me afastei da palavra, Eu estou como um filho pródigo. Lá no livro de Lucas capítulo 15, Diz que foi o filho que abandonou a casa do pai. Não foi o pai que abandonou o filho. Na verdade, se você ler Lucas 15, Você vai ver que o pai estava esperando o filho voltar. Desde o dia que o filho foi embora, O pai sempre ia na porteira da fazenda, E ficava esperando com esperança, A volta do seu filho. Querido, O pai da parábola do filho pródigo, Representa Deus, Deus Pai, Ele quer que você volte, Ele quer que você volte para os braços dEle. Salmo 91, daqui uns dias, A gente vai estar fazendo um vídeo sobre o Salmo 91, Mas no Salmo 91, Diz assim, A gente perde um pouco dessa proteção dos anjos do Senhor. Quando a gente nos afastamos da proteção divina, Das asas do Senhor, Lá fora nós ficamos vulneráveis aos ataques do Malê. Talvez você que desviou da casa do Senhor, Você está sofrendo muito, Você está sofrendo com doença, Com enfermidade, Você na verdade está sofrendo a disciplina do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando o filho foi embora de casa, Ele começou a padecer, Passar necessidade, Ele não tinha trabalho mais, O dia em dia acabou, Os amigos foram embora, Porque quando a gente tem dinheiro, A gente tem amigo, Mas quando a gente não tem, Os amigos vão embora. Naquele momento, O filho começou a passar necessidade, Mas quando ele se arrependeu, E voltou para a casa do Pai, Para a surpresa dele, O Pai o recebeu de braços abertos. Querido, no ano de 1991, Me desviei da presença de Deus, Sofri muito, Fiquei quatro anos longe do Senhor, Mas no ano de 1995, Eu voltei, Me batizei, E depois virei obreiro da casa do Senhor, E a graças a Deus, Estou até hoje na presença de Deus. Querido, Só para nós estar concluindo, A mensagem de hoje, O nosso Deus, É um Deus que tem prazer, Em restaurar todas as coisas. Gostaria de fazer uma pequena oração, Pai, Eu não conheço, Meu Deus, A vida do teu filho, Da tua filha, Mas eu sei que ele está passando, Por muitos problemas, Nesse ano, Senhor. Senhor, Talvez ele perdeu, Meu Pai, O seu casamento, A sua família, Talvez, Meu Deus, Ele perdeu, As suas finanças, Está desempregado, Está endividado, Talvez o teu filho, Meu Deus, Perdeu a sua saúde, Ele está doente, Está enfermo, Oh, Meu Pai, Talvez ele perdeu a comunhão com o Senhor, Ele está como um filho pródigo, Sofrendo, Meu Deus, Aí no mundo, Pai, Venha de encontro o teu filho, E venha restaurar a saúde dele, Que toda a enfermidade, Desapareça do corpo do teu filho, Em nome de Jesus, Que o Senhor restaure o casamento dele, Que o Senhor restaure, Meu Deus, A saúde, Que o Senhor restaure, Meu Deus, A vida financeira, Abrindo a porta do bom trabalho, Para o teu filho, E que o Senhor restaure a comunhão do teu filho, Que está voltando hoje para os teus braços, Em nome de Jesus, Que Deus te abençoe, E até amanhã, Se assim Deus permitir.